Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Aham E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subicou que não me mate Não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver louco Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco Mas quando eu estiver louco Dentro de tudo que cabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver louco Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Para realinhar as órbitas dos planetas Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse e você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse e você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem Não tem Não tem Eu tô chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol carando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tres little birds E o sol carando nossa roupas no meu vento E elas me disseram que eu não preciso E o sol carando sua roupa no meu vento E o sol carando minha roupa no meu vento E o sol carando minha roupa no domingo Música Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Sinais, 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 sinais Eu já escuto os teus sinais Música Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai E toda vez que você sai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Música Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem E quando você vem, tudo fica bem Mas tranquilo Oh, tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Luan Murilo Feliz noite Feliz noite Ah, quase ninguém veio Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém veio Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça, quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em seus braços pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade É tão singular o jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa De eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah De vida Não é fácil Não pensar em você Não é fácil É estranho Não te contar meus planos Não te encontrar Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado Na verdade Eu preciso aprender Não é fácil Não é fácil Não é fácil Onde você anda Onde você anda, onde está você Toda vez que eu saio eu me preparo pra talvez te ver Na verdade Eu preciso esquecer Não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil O que eu faço, o que eu posso fazer Não é fácil, não é fácil Se você quisesse eu ser tão legal Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal Na verdade, não consigo esquecer Não é fácil, é estranho Carolina, maravilha de mulher Carolina é uma menina, mas é difícil esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Cheio de adolescente que me faz enlouquecer E um boleto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu venho cedo de você Carolina, eu não vou suportar não te ver Carolina, eu venho cedo de falar Carolina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Sua era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio, no domingo, o que você quer fazer Faço a medida que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina, eu me sinto de você Carolina, eu não vou suportar não te ver Carolina, eu me sinto de falar Carolina, eu vou amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu quero amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E o modelo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê E inteligente, ela é muito sensual Dese que estou apaixonado por você Carolina, você é muito natural Carolina, eu não sinto de você Eu não vou soportar, não te ver Carolina, eu não sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina, menina bela Menina bela É maravilha! Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só 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 Carolina, eu sinto te dizer Caló, 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 caló Caló, 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 caló Ela me olhou, quem sabe com ela Eu teria as tardes que sempre me passaram Com imagens, com invenção E se eu não posso ter, eu fico imaginando Vira com ela que entrega Vira sim, assim vira que eu vi Vira pois ela me espera Vira pois ela estava ali Ela logo estava ali Eu sei lá que foi dela o que eu jamei Com os laços fixos de uma residência Ela olhou e eu não reagi Com os olhos olhados que eu lembrei Quando andava indo em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu teria as tardes que sempre me faltaram Com miragens, com ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira com ela que entrega Vira sim, assim vira que eu vi Vira ou ela me espera Vira pois ela está ali Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos de uma reticência E se eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira com ela que entrega Vira sim, assim vira que eu vi Vira ou ela me espera Vira pois ela está ali Ela está ali Ela está ali Vira e eu Com os passos mudando Ela está ali Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, odono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. Um que vale mais que dois, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, 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 oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Para sempre Porto Alegre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos Melhores Melhores no amor Melhores na dor A dor A dor Melhores em tudo Tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Irmãos Vivemos esperando As mãos para cima Quem acredita Na parada Dias melhores Dias melhores Para sempre Dias melhores Dias melhores Para sempre Dias melhores Dias melhores Para sempre Pra sempre Sempre Sous-titres par Jérémy Diaz Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé Enquanto os segredos trazem o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Do cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé Você terminou com ele Ele tá chorando Quer água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Você terminou com ele Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ó O meu amor O meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu 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 Um, dois. 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 Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença me deixa feliz, só hoje. Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz, só hoje. Hoje eu me atrasei pro trabalho, demorei pra adormecer, tava um calor do caralho. Perdi o voo e o cachê, o meu ar condicionado. Já pifou há mais de um mês, mas eu não tô nem aí, tô bebendo com vocês. A passagem só aumenta, quase que eu não chego aqui. O metrô custou meus olhos e o ônibus perdi. Quando eu tava chegando, encontrei com a minha ex, mas eu não tô nem aí, tô bebendo com vocês. Fui fazer um chão na lata, alguém roubou meu violão. Eu que já tava na merda, perdi o meu ganha-pão. Minha mulher me largou, me trocou pela Inês, mas eu não tô nem aí, tô bebendo com vocês. Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Meus pais são muito legais A família me pergunta Quando que eu vou trabalhar Porque não tá dando em nada Essa história de cantar Tanta gente aí famosa Nunca chega a minha vez Mas eu não tô nem aí E tô cantando com vocês Lararararara 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 Larararararara Lararararara Obrigada demais, gente. Obrigada. Nada ficou no lugar Eu quero quebrar essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra Um ou outro aspecto Um verso do direito É a busca do desejo Se ocupa Protegem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite Te assista Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Em seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite Te assista Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei com outro alguém Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca e minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, lua irradia Glória, eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Lá fora, lua irradia Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas Levar as malas pro Fusca Lá fora, eu vou guiando E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu berro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Porque eu te sigo também E eu te chamo E eu te chamo E eu te chamo E eu te chamo Eu quero te voltar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder Seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procurar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei Aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Oh, 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 oh Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Oh, 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 oh E saiba que forte Eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte Eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Oh, 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 oh Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Oh, 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 oh Faz que me mata e se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer e luar pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ah, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata e se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer e luar pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem Falar pro amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou E dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma Desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve Pra gente não espiar Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz Então me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Vê se não perde a hora Pra me refazer Ela dormiu O calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Algum tempo atrás Pensei em dizer Que eu nunca caí Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Diz aí Diz aí Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei E eu acordei sem saber Se era um sonho E eu acordei sem saber Algum tempo atrás Pensei em dizer O que? Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Canta aí Canta aí Pra quem amou A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não enviarei Cinzas e rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada Que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada É que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para O tempo não para Ouvir seus gritos Estive no fundo de cada vontade coberta E a coisa mais certa E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho Não vale um caminho sobre o sol É o sol É o sol É o sol sobre a estrada É o sol É o sol sobre a estrada É o sol Por isso é o sol Por isso uma força Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Por isso essa força estranha 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 Tchau 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 Tchau